Celebrar a força e dar visibilidade à mulher negra latino-americana e caribenha. Esse é o objetivo do Festival Latinidades, que fez a primeira edição do ano na Bahia. A cidade mais negra fora da África é o primeiro dos quatro destinos do Festival Latinidades. É um festival de mulheres negras, multilinguagens, e ele celebra a potência das mulheres negras. E, ao mesmo tempo, ele também cobra políticas públicas num país que ainda é tão desigual, tão racista e tão machista. É a 17ª edição do festival. E estar na Bahia celebra uma tradição do Estado em sediar eventos que valorizam a cultura e a mulher negra latino-americana e caribenha. A Bahia sempre é procurada exatamente por nós sermos esse Estado e essa cidade de maioria negra e que, com mais intensidade, preservou a presença das contribuições civilizatórias africanas no nosso fazer, no nosso ser, na forma da gente se organizar, desde a nossa arquitetura, até a nossa culinária, até a nossa sociabilidade. O festival reúne gerações diferentes de mulheres, que são protagonistas em suas áreas de atuação. E atraiu também a atenção de estudantes da rede estadual de ensino. Aprendi muitas coisas, aprendi nosso lugar na política, aprendi nosso lugar como uma mulher negra na nossa sociedade, nossos direitos de ir e vir, de ir com a cabeça erguida nos lugares que a gente vai. O festival quer dar visibilidade ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha no Brasil, que é celebrado em 25 de julho. Os eventos aqui em Salvador têm entrada gratuita e contam com o apoio da CEPROM, Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Depois de Salvador, o festival vai rodar o Brasil e o mundo. As mulheres negras da Bahia sempre inspiraram a gente e, desde o início, a gente queria articular alguma coisa aqui. O público da Bahia sempre compareceu em peso, saindo daqui muitas vezes em caravanas, de carona. Tem muitas histórias incríveis de mulheres que se movimentaram para acessar o festival em Brasília e a gente queria devolver esse carinho e esse axé. E vai levar na bagagem o axé das mulheres baianas, cercado por uma beleza tão delas e de um orgulho tão nosso. E tem festa com a chegada do campeão mundial de Brasília.